Saudações, camaradas! Na aula de hoje, continuando os nossos estudos, vamos falar sobre funções crescentes e decrescentes. Como já dito nas aulas passadas, o livro-texto utilizado é o Fundamentos de Matemática Elementar, volume 1. E, como sempre, todas as referências, citações e notas estão todas na descrição do vídeo. A função f de a em b, ou seja, com o domínio em a e a imagem em b, definida por y igual a f de x, é crescente no conjunto A1, contido no conjunto A, se, considerando valores quaisquer de x1 e x2, que sejam pertencentes ao conjunto A1, com x1 menor que x2, a função f de x1 é menor que f de x2. Podemos expressar isso matematicamente como? Bom, a função de f é crescente quando, para todo x1 e x2, x1 é menor que x2, implica que f de x1 é menor que f de x2. Outra forma de expressarmos isso matematicamente é, para todo x1 e x2, se x1 for diferente de x2, isso implica que f de x1 menos f de x2, tudo isso sobre x1 menos x2, será maior que zero. Basicamente, tem-se que uma função é crescente no conjunto A1, se ao aumentarmos o valor atribuído a x, o valor de y também aumente, como nos mostra na figura. Vejamos então um exemplo para que possamos entender melhor isso. Vamos considerar a função f de x igual a 2x. Essa função é crescente no conjunto dos números reais, visto que x1 ser menor que x2, implica que 2x1 será menor que 2x2, para todos x1 e x2 pertencentes ao conjunto dos números reais. A função f de a em b, ou seja, com domínio e a imagem em b, definida por y igual a f de x, é decrescente no conjunto A1, contido no conjunto A, se, dado dois valores quaisquer de x1 e x2, pertencentes a A1, sendo x1 menor que x2, resulte em f de x1 é maior que f de x2. Podemos expressar isso matematicamente como bom, f vai ser decrescente quando, para todos x1 e x2, sendo x1 menor que x2, isso implica que f de x1 será maior que f de x2. Outra forma de expressarmos isso matematicamente é, para todos x1 e x2, sendo x1 diferente de x2, isso implica que f de x1 menos f de x2, tudo isso dividido por x1 menos x2, será menor que zero. Basicamente, tem-se que uma função é decrescente no conjunto A1, se, ao aumentar o valor atribuído a x, o valor de y diminui, como nos mostra a figura. Vejamos, então, um exemplo para que possamos entender melhor o que é uma função decrescente. Vamos considerar a função f de x igual a menos 2x, que é uma função decrescente no conjunto dos números reais, visto que x1 ser menor que x2 implica que menos 2x1 será maior que menos 2x2 para todos x1 e x2 pertencentes ao conjunto dos números reais. É importante destacar que uma mesma função y igual a f de x não precisa ser somente crescente ou decrescente em todo o seu domínio, como nos mostra a figura. Muitas vezes, a mesma função é crescente em certos subconjuntos do seu domínio e decrescente em outros subconjuntos. Como nos mostra a figura, a função é decrescente nos conjuntos dos números reais não positivos, que envolve todos os números reais com exceção dos números positivos, e crescente no conjunto dos números reais não negativos, que engloba todos os números reais com exceção dos negativos. Vejamos, então, alguns teoremas sobre o crescimento e o decrescimento da função afim. A demonstração desses teoremas será feita em uma aula separada. Bom, primeiro teorema. A função afim f de x igual a ax mais b é crescente se, e somente se, o coeficiente angular a for positivo. Segundo, a função afim f de x igual a ax mais b é decrescente se, e somente se, o coeficiente angular a for negativo. E, camaradas, com isso a gente encerra por aqui a nossa aula. Qualquer dúvida fique à vontade para perguntar, e até a próxima.